Olá, hoje é 1º de julho de 2013. Está no ar mais uma edição do Jornal da Tarde, com as principais notícias de hoje. Capinação e manutenção de vias passa pela Vila Lopes. Vereadores de Ribeirão Pires reclamam dos serviços prestados pela Sabesp. SP Marta e projeto para alças de acesso do Rodanel de Ribeirão Pires. A Prefeitura investe em manutenção das vias da Vila Lopes em Rio Grande da Serra. A Prefeitura de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Serviços Urbanos, está finalizando os trabalhos de corte de mato e manutenção de paralelipípedos nas ruas da Vila Lopes, como forma de garantir melhor a qualidade de vida da população local. O serviço já passou por alguns bairros e segue o cronograma estipulado pela administração. A ideia é que todas as localidades recebam a melhoria. A administração do prefeito Gabriel Maranhão pretende estar sempre presente nos bairros, promovendo manutenção e conversando com a população para que os problemas mais comuns sejam resolvidos rapidamente. Na última sessão da Câmara de Ribeirão Pires, os vereadores mais uma vez falaram sobre os serviços prestados pela Sabesp na cidade. O vereador Flávio Gomes foi o primeiro a se manifestar, depois de ter apresentado um requerimento sobre o trabalho da empresa. E hoje, eu vi novamente aqui em Plana da Sabesp, pois a rua Amazonas e a rua Acre, no Parque das Fontes, está sendo destruída. Totalmente destruídas as duas ruas e as duas vias de acesso para o bairro. Então, eu peço aí que os meus amigos vereadores aí, juntamente com o presidente, que possam estar tomando providências aí. Eu queria poder estar sabendo se os vereadores possam estar me ajudando também, fazer um projetinho de lei para colocar totalmente a responsabilidade da Sabesp. E deixo uma pergunta aí ao público. Será que a empresa contratada, ela é qualificada? O parlamentar Jorge Dauda Escola falou que alguém tem que tomar uma providência, porque não tem mais condição. Pelo que eu liguei com a Sabesp, e conversei com os amigos da Sabesp, a empresa da Sabesp não é bem a Sabesp. É a empreendedora que ela não se misturava. Aqui, a produtora da rua Amazonas, é um descaso para a gente, porque não tem condição. Ele fez hoje e amanhã o cabo buraco. Então, nós temos que, o nosso vereador tem que tomar se tudo dentro de uma coisa, essa empreendedora, ou essa aberta, a gente tem que fazer uma coisa mais bem preparada, porque não tem a minha solução. O Rodoanel em Ribeirão Pires poderá ter alça de acesso. Quatro projetos estão em estudo. A Espemar trabalha em quatro projetos para a alça do Rodoanel em Ribeirão Pires. Durante encontro com os prefeitos dos municípios cortados pelo trecho leste, a concessionária confirmou ainda o término das obras para 2014. Durante o evento, a concessionária Espemar apresentou a evolução das obras do Rodoanel no trecho leste em cada uma das cidades e confirmou que há quatro projetos para a construção da alça de acesso em Ribeirão Pires. Os estudos ainda estão sendo feitos e logo serão entregues para a Agência de Transportes do Estado de São Paulo para sua aprovação. Apesar de o Rodoanel ser um projeto classe zero, ou seja, em seu traçado original não há interligações com rodovias, a alça de acesso será um grande benefício para Ribeirão Pires e foi solicitada pelo prefeito Saulo Benevides ao governo do Estado de São Paulo. Em março, quando esteve em visita às obras, o governador Geraldo Alckmin solicitou a Espemar projetos do Executivo para que a alça viesse a ser feita na cidade de Ribeirão Pires. O prefeito, na época, falou sobre o assunto e também sobre o pedido. Veja o que disse Saulo Benevides. Fundamental para Ribeirão, o desenvolvimento da nossa cidade. Com a alça, nós vamos trazer novas empresas para o município, gerando emprego e receita. É o que nós precisamos. O senhor sai feliz daqui hoje? Muito feliz. Essas foram as principais notícias de hoje. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho